Acaba se abrindo um outro universo, que a parte técnica mesmo, profissional, acaba ajudando bastante. É mais segurança para o próprio cliente, com o equipamento dele mesmo, para a gente não fazer nenhum, cometer nenhum erro, enfim. Cara, ali é uma região um pouco mais, são cidades pequenas na volta, mas com esse boom da pandemia acabou que agregando bastante ciclista lá na cidade. E a gente, por estar há muitos anos lá, a loja tem na cidade desde 1995, então a gente tem uma história legal com as cidades da volta ali também. A gente acabou ampliando esse atendimento, então a gente atende bastante gente de fora. Eu já tinha sido bem recomendado por alguns amigos e foi muito legal, a escola é hiper organizada, os mecânicos, os instrutores são altamente capacitados. E na realidade veio só agregar o valor, conhecimento e se abre outras oportunidades, né? Fiz bastante amizade com a turma anterior. São seis mecânicos que se formaram aqui. A gente fez uma amizade assim, foi meio, aconteceu por acaso, mas acabou, já faz mais de um ano que a gente tem esse grupo ali com os mecânicos da Aparc Turma. A gente acaba se ajudando bastante com troca, com problemas. Acaba cortando o caminho, na realidade, né? Cada um, são cinco estados diferentes que a gente tá ali e cada um tem a sua vivência ali, um problema, enfim. E daí a gente acabou agregando conhecimento e todo mundo se ajuda ali. A gente tem que ter a mente aberta, né? E o mundo da bike é gigante, né? Então, a gente nunca vai conseguir ter todo o conhecimento. Uma é porque muda muito, né? E outra é porque é um universo gigantesco de vários tipos de bicicleta, marcas. Então, você se profissionalizar é bem interessante. O cliente em si, eu acho que enxerga de outra maneira quando você tem uma capacitação profissional e acho que ele se sente mais seguro de entregar o equipamento na mão de quem tem... Embora a gente já tinha o conhecimento, mas você acaba agora tendo como comprovar que você é capacitado. Eu posso afirmar com propriedade, por estar há muitos anos no ramo da bike mesmo, todo conhecimento é válido, né? E capacitação nem se fala. Quem não se atualiza fica pra trás, né? Então, eu acho que qualquer um que tenha vontade, tenha disponibilidade de tempo e grana, não é uma coisa tão simples. Mas lá na frente traz muito resultado, né? Até pra sua marca, credibilidade, enfim, né? Você vai estar apto a atuar no mercado, né? E sempre atualizado, né?